Exatamente, o grande destaque é o Senado americano com a CBS já trazendo aqui a apuração finalizada e os republicanos passam a controlar o Senado com a maioria de 51 parlamentares, justamente o resultado oposto. A gente tinha 51 senadores para os democratas, agora os republicanos já atingindo 51 senadores no Congresso americano. Os democratas têm 42, mas as projeções indicam da própria CBS a possibilidade de que os demais assentos podem ficar com os democratas. Então seria justamente uma inversão, passaria a ser o número de 51 a 49 para os republicanos. A Câmara dos Deputados, dos representantes nos Estados Unidos, na verdade, tem todos os 435 assentos em disputa. Nesse momento, CBS traz aqui 197 republicanos contra 188 democratas. Porém, um destaque importante é que nessa legislatura, antes da eleição, a Câmara tem maioria republicana. E o próprio Donald Trump e aliados dele já dão conta de que o partido deve sim comandar as duas casas. Há pouco a gente trouxe aqui a palavra do nosso âncora, Reinaldo Azevedo do É da Coisa, destacando isso. Que a expectativa é de que Donald Trump tenha uma relação com o Congresso muito mais fácil. Já que a grande dificuldade, quem barrava medidas de Donald Trump, o Senado. Isso já não vai acontecer. O Senado tem maioria republicana. Resta a apuração da Câmara dos Representantes. São 208 cadeiras para ter o controle da casa, repetindo. 197 agora para os republicanos, 188 democratas. Mas a rede CBS traz análise de especialistas, indicando que esse cenário não deve mudar. E o virtual eleito Donald Trump deve ter maioria em todo o Congresso americano.